Mil pessoas. Calma. Foi há três anos na final da Copa do Brasil. O último encontro entre os dois times no Maracanã. A igualdade que naquele jogo deu o título aos gaúchos permanece no placar. Mas este novo confronto entre Botafogo e Juventude tem algumas claras diferenças. E não é só na arquibancada. Desta vez são só 5 mil torcedores. Muito desconfiados. Eu venho a Maracanã há 35 anos e nunca vi o time do Botafogo tão ruim como este ano. O irregular Botafogo em 17º lugar enfrenta o líder do campeonato com apenas uma derrota e a defesa menos vazada. Mérito aí dos jogadores. Nós orientamos para que eles tomem as melhores decisões em campo. Bastam 20 minutos. O chute de Marcelo desvia e nem zão. É o começo da goleada. Ela continua a um minuto do segundo tempo. Leonardo Manzi ganha a dividida e faz 2 a 0. O Botafogo tenta reagir. Dá um último suspiro. Antes de ser enterrado por um belo gol de Michel. É o terceiro. O desespero de Abel vai aumentar. É mais um lançamento. E lá vem Michel quase num replay. Mais um lindo gol dele. 4 a 0. A torcida do Botafogo brinca com a desgraça. Não é bom de Deus. O trabalho de Aéreo é bom de um fogão. Tem explicação, Galeano? Tem explicação. O time não jogou bem. O Juventude foi superior e venceu. Quem é o culpado? O time todo. Todo time. Todo mundo está se ajudando. Não tem nenhuma estrela e é assim que se forma um time vencedor. O Juventude prova que a liderança com folga não é por acaso.